Internética, informática, todos os acessórios, todos os suprimentos. Quer presentear? Aproveita e vem pra cá porque realmente é um verdadeiro supermercado da informática. A loja é super grande, toda vez que a gente vem aqui a gente acaba saindo, correndo pra mostrar tudo pra você. Edinaldo, Natal. Natal. Vamos caprichar? Preço bom mesmo? Com certeza. Bom, 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 bom? Bom, bom, bom e bom, bom ao quadrado. Ok. Aqui, olha, um lançamento pra você fazer caricaturas, ah? Ou cartões de Natal, é o Let's Draw. Saindo quanto? 60 reais na promoção. 60 reais nessa promoção Shop Tour? Na promoção Shop Tour, 60 reais. 60 reais. Fazer mais barato, vai. Mais barato? Quanto você quer? Eu quero que você faça, não sei, você que sabe, faz um preço legal. Tá bom, 54 pra você levar, hein? 54 reais na promoção o Let's Draw, olha, lançamento, hein? Aproveita, 54? 54. Legal, gostei. Agora um IBM Aptiva. IBM Aptiva, modelo K21, feito 120 MHz com 10 MB de RAM, HD de 1.2 GB, monitor de 15 polegadas, tela plana, fax modem de 28,800, kit multimídia de 6 velocidades, com 40 títulos, mais um Windows 95. Hã? 2,710. À vista? À vista. Ou 25 prestações de 157 reais. De 157? 157. Uma mais 24. Uma mais 24. Vou mostrar aquele ali, ó. Aquele ali, aquele ali, corre com a chaplente. Esse aqui, ó. Um Itaútec InfoWay. Itaútec InfoWay RTV Pentium 133 MHz, com 16 MB de RAM, 1.28 GB de HD, monitor de 15, tela plana, fax modem de 28,800, kit multimídia de 8 velocidades, com 30 títulos, o Windows 95. Quantos títulos? 30 títulos. Sai no quanto, Edinaldo? 3.180 reais. E você facilita como isso? Em 19 pagamentos. Em 19 fica quanto? 262 reais apenas. Uma mais 18. Uma mais 18. Tá o computador sem fazer nada? Assiste uma televisão nele. É a paca de TV, né? Com certeza. Olha, a internet que é de segunda a sexta das 9 às 19, no sábado das 9 às 17 e no domingo das 11 às 17. Aqui na Rua Norma, Pierutini, Gianotti, 415 na Barra Funda. E o telefone? 862-2222. Ó, lembrando que essa rua é a continuação da? Avenida Marquês, São Vicente. Reserve o seu por telefone. Pode fazer isso também. 862-2222. Internet, que tem a sua cara. E o Shop Tudo tem a cara de São Paulo. Venham. Vem, corre.